Música O ano exterminador do sucesso Legado News Que durou sem censura Bófias no meu gueto Representam mais ameaça Quase sempre que aparecem Ninguém mais tá em segurança Tiroteio, bala perdida Ninguém escapa, nem mesmo criança Aqui é o palco da injustiça Vemos esse drama desde cedo Devia ser o contrário da polícia Muita gente tem medo E esses becos de Luanda Contam muito bem cada segredo Na calada da madrugada Embuscada, gente morta por engano Manipulada, papelada Da missão falhada Pra não cumprir os danos Mais uma vela que se apaga Vítima do karma dessas ruelas Quantos detidos injustamente Dois anos não julgados numa cela Aprendem negócio e destino dos mesmos Eu duvido que vos contem Faz muito sentido dizer Policiais de hoje São os gatunos de ontem E muitos desses agentes Não tiveram sucesso na escola Então podem imaginar Um frustrado a trabalhar com pistola Olha a polícia matar Olha a polícia matar É isso que a nossa polícia está a fazer Esse é a voz de um puto do gueto Que teme quem devia ser amigo Os que nos devem segurança São os mesmos que nos metem em perigo Por isso esses putos do gueto Vêem esses bofias como inimigo Por favor mudem de preceito Nós também temos direito E merecemos respeito Respeito Pófias no meu gueto No meu guerra Esses inimigos Oh shit Essas cotas Se parecem com bandidos Nunca fazem o correto Sem mandados de captura Há cinco horas Estão no teu teto Homem da lei Fora da lei Com a pongo Eu não quero pacto Lhes olho Lhes analiso E no binóculo Lhes capto E tiram de casa Com porrada E essa ação parece um rapto Deveriam ser solução Mas parecem ser problemas É um fato E a população anda em defesa Eram fardas Em alguns covardes Abuso de autoridade Depois de beberem algumas grades Nem parecem que têm salário Eles vivem de quilapes Há muitos polícias Bom comportados Mortes por negligência Muita desfeção Resultado Outros no bairro Fazem tiro à toa Quando já estão ganjados Essa é a voz de um puto do gueto Que teme quem devia ser amigo Os que nos devem segurança São os mesmos que nos metem perito Por isso esses putos do gueto Vêm esses bofias como inimigo Por favor, mudem de prefeito Nós também temos direito E merecemos respeito Eu sempre, eu sempre Um polícia exemplar Não pode trabalhar boiado Tem que respeitar o cidadão Para o mesmo ser respeitado Um polícia de verdade Não aceita ser subornado É muita corrida nas hongueiras E até o ladrão Tá roubado e descansado Sei que todo mundo falha Mas eu exagero conforme eles têm falhado Quando agarram gatuno não apresentam As coisas na esquadra Por isso eu digo e repito A diferença entre o polícia e o ladrão É a farda E a outra É que um rouba de tarde e o outro rouba de madrugada Outro nível Policial deve manter a ordem Nem sempre deve envolver a força Armações, situações extremas Devem atuar de outras formas Muita agressão desnecessária Que resolveria com conversa Homem da lei faz cumprir lei Do contrário gera controvérsia Acusado não é culpado Suspeito não é julgado Pedido não é condenado Esperemos que autoridades Atuem como na zona urbana Porque nós do nosso gueto Já vivemos tipo em cana A maior parte da população Na zona suburbana É gente trabalhadora Gente estudiosa Eu concordo que A polícia tem os seus métodos De intervirem Sobre determinadas situações Mas Em nome Da população suburbana Eu peço que a polícia Modere um pouquinho os seus métodos E Queria parabenizar Os bons policiais Que agem na legalidade Sem o abuso da farda Estamos juntos Paulo de Almeida Em nome da corporação Diz que vai continuar a trabalhar Para corrigir Erros que pancham O bom nome A polícia Não vamos Cansar-nos de Insistir Em chamar a atenção Da prudência Que devem ter Sobretudo Quando estiverem Na atuação De casos Dessa natureza Não reagirem Evitarem Quando às vezes São provocados De resposta Porque a vida É um bem Muito precioso E nós não podemos Ter a vida De ninguém É um bem De nada De nada De nada Obrigado.